Relatos de uma recém-casada que casou por amor e não por dinheiro e sem paciência também. O Lucas tá muito na vibe de cozinhar. Hoje ele acordou falando que ele ia fazer comida e eu ia ficar com a casa. E eu super topei, né? Aí eu pedi pra ele fazer um brócolis, aí eu fui ver... Tô editando aqui o vídeo e vi que o brócolis demorou porque ele foi cortando cabinho por cabinho. Quem corta cabinho por cabinho pro brócolis? E tu nem lavou o brócolis? Vai lavar na água, né? Que água? Água que vai ferver? Primeiro, esse não é o meu vídeo? O que você tá fazendo se esse é o meu vídeo? Ah, eu me estressei. Eu acreditei, eu me estressei. Eu me estressei falando que eu tô cortando cabinho por cabinho. Eu vou narrar, me dá aqui pra narrar. Cara, cabinho por cabinho. Deixa eu fazer do meu jeito. Eu que tô fazendo a comida. Sou eu que tô fazendo a comida e ela ainda quer reclamar. Não faz diferença nenhuma. Se eu cortar cabinho por cabinho e eu cortar tudo, o resultado faz o mesmo. Não sei porque você quer que eu faça as coisas correndo. Mil anos depois. Mil anos depois de quê? Você vai fazer mil anos depois do resultado. Mas o resultado é o mesmo. Cara, olha só como que tu é falso. Tu falou que tu não colocou limão no frango. E eu comendo um frango azedo, pensando... Cara, como que isso aqui não tá com limão? Tá com limão e vinagre. Mas o que que tem? O treco azedo? Quem come frango azedo? Eu como frango azedo.